Eu vou fazer amor um ninho Com amor, muito carinho Pra você se abrigar Eu vou lhe dar amor tão puro E maior amor, eu juro Você não vai encontrar E entre nuvens de beijos Seus desejos serão meus Amor, vou lhe dar é tão sincero E você, amor, espero Não vai querer me deixar E quando no fim da estrada Minha amada O inverno tristonho chegar Mais amor, eu voltei pra lhe dar Faça dos meus braços o seu ninho Tenho amor, muito carinho Estou a lhe enfrentar Amor, vou lhe dar é tão sincero E você, amor, espero Não vai querer me deixar E quando no fim da estrada Minha amada Minha amada O inverno tristonho chegar Mais amor, eu voltei pra lhe dar Faça dos meus braços o seu ninho Tenho amor, muito carinho Estou a lhe enfrentar 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 Que me mate no estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do Largo do Estácio Acalma os sentidos Dos erros que faço Eu trago, não traço Eu faço, não caço O amor Da morena mal ditada Domingo no espaço Eu fico manso a manso a dor Holiday É um dia de paz Eu solto ódio, mato o amor Holiday Eu já não penso mais Se alguém Quer matar-me de amor Que me mate no estácio Bem no compasso Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do lago do estácio Do lago do estácio Do lago do estácio Do lago do estácio As vezes O lago do estácio Mademal Aqui Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Que um dia Você por fim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei Então eu vi O longo tempo Que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir Para deixar Pelo menos lhe encontrar Para dizer que errei Mas se você Me aceita Vou prometer Recomeçar Um grande amor Que por tão pouco Acabou Que por tão pouco Acabou Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei Mas evitei O longo tempo O longo tempo Que perdi E agora eu não sei mais porquê Eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir Que por tão pouco Que por tão pouco Acabou Que por tão pouco Acabou 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 A Cgosular A C pani supplier Troca Diz Qualquer A Criança Orangue As Horas Milizen Russo De novo amor no Leblon É mesmo? Verdade? Que corpo bonito Que pele morena Que amor de pequena mar É tão bom Tão bom Emílio Fala, amigo Ela tem o nariz levantado Os olhos verdes Bastante puxados Cabelos castores E uma pinta do lado Ela é minha Teresa da praia Pois sim Se ela é tua é minha também O verão passou todo comigo Mas o inferno pergunta com quem Acredito Então vamos A Teresa na praia Deixar Aos beijos do sol E abraços do mar A Teresa da praia Não é de ninguém Não pode ser tua Nem tua também Ela é minha Teresa da praia Ela é minha Teresa da praia Se ela é minha Se ela é tua é minha também Se ela é tua é minha também Vou dividir contigo O verão passou todo comigo Mas o inferno se esquentou com quem Não acreditou com quem é minha Não acreditou com quem é minha Não acreditou com quem é minha Então vamos Não acreditou com quem é minha Teresa da praia Não acreditou com quem é minha Teresa da praia A gente continua sonhando A gente continua sonhando Sua obra sou tão bonita Aquela coisa da platônia Pois é Já que não é minha Não é sua Aquela faça A gente imagina A gente pode olhar Beleza de mulher dessa E fica tudo numa boa Então tudo certo Pra mim tudo bem Eu já fui Com certeza É uma pena O pôr do sol Vai renovar Brilhar de novo Seu sorriso E libertar Da areia preta E do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado decorado Cor de rosa Cor de sangue O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super-homem Super-mosca Super-carioca Super-eu Super-eu E deixa tudo em forma É melhor nem ser Não tem mais perigo Digo já nem ser Ela está comigo Sonho ou sol Não sei O sol Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Não adivinha Baby É magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração No coração No coração do Brasil O pôr do sol Vai renovar brilhar de novo O seu sorriso E libertar A areia preta A areia preta E do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo O beijo Vem com o meu lado Decorado Cor de rosa O sonho O seu Vem dos lugares Mais distantes Terra dos gigantes Super-homem Super-mosca Super-carioca Super-er Super-er Deixa tudo em forma É melhor nem ser Não tem mais perigo Digo já nem ser Ela está comigo Sonho Só nem ser O sol Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil Baby É magrelinha No coração No coração No coração do Brasil Baby É magrelinha No coração No coração No coração do Brasil Baby É magrelinha No coração, no coração, no coração do Brasil Feita uma graninha Tu és divina e graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com ardor da alma Formada mais linda, flor de mais ativo ou louco Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e bela O teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração sepultas o amor O riso afegador é santa, luz olente e cheio de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És láctea estrela, és mãe da realeza És tudo, enfim, que tem de bela em todo o resplendimento Da santa natureza, perdão Se ouso confessar-te, rei de sempre, amar-te Ó flor, meu peito não existe Ó meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar É esperar, é conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar, jurar, aos pés do onipotente Em preces como vens de dor E receber a unção de tua gratidão Depois de remir meus desejos Em nuvens de beijos e de te envolver Até me padecer de todo o fenecer E receber a unção de beijos e de te envolver Quanto você ganha pra me enganar Quanto você paga pra me ver sofrer Quanto você força pra me derreter Sou forte feito cobra coral Sem mente prata em qualquer local Um velho novo cartão postal Cartão postal Aquela madrugada deu em nada Deu em muito, deu em sal Aquele seu desejo me deu medo Me deu força, me deu mal Ai de mim, de nós dois Ai de mim, de nós dois Temos um passado já marcado, não podemos mentir Beijos demorados, afirmados, não podemos mentir Quanto você ganha pra me enganar Quanto você ganha pra me enganar Quanto você paga pra me ver sofrer Quanto você é força pra me derreter Quanto você é força pra me derreter Me deu força, me deu mal Me deu força, me deu mal Ai de mim, de nós dois 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 Ai, 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 ai Vale quanto pés, ileza, ileza De nós ouro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vale quanto pés, ileza, ileza De nós ouro De nós ouro A CIDADE NO BRASIL 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 TANTA VIDA TOU QUASE ACREDITANDO SEM TRAPASAS QUE ESTA SORTE ME ENCONTROU AMIGA TODO DIA A DIA QUE SE PRATICA TODAS NOVAS FORMAS DE TE AMAR EM CADA ENCONTRA UMA CIDADE EM CADA ESTRELO UMA SAUDADE LUA DO UNIVERSO A NOS OLHAR TUDO É FANTASIA QUEM SABIA DA MORTE E DA TRAPASSA DE NÃO SER PRESENTIA A MARTE É MAIOR SORTE DE NÃO SE TER QUEM SABIA DA MORTE E DA TRAPASSA DE NÃO SER PRESENTIA A MARTE É MAIOR SORTE DE SE TER TANTA VIDA PRA VIVER TOU QUASE ACREDITANDO SEM TRAPASSA QUE ESTA SORTE ME ENCONTROU TANTA VIDA PRA VIVER TOU QUASE ACREDITANDO SEM TRAPASSA QUE ESTA SORTE ME ENCONTROU AMIGA TOU QUEM SABIA TOU QUEM SABIA TOU QUEM SABIA TOU QUEM SABIA Amar o tema é o sorte Que nem eu no seu ouvido Mais próximo do umbigo Pra arrepiar o sentido Essa morena terceira brasileira Sua pele, meu abrigo Minha paz e perigo Nós dois você comigo Essa morena feiticeira brasileira Sei que você pode perfumar Vazes da lua, cor do luar Palma tão lua De se domar Doce veneno De se provar Fruta madura De se querer Faz da poesia Todo o prazer Essa morena feiticeira brasileira Que nem eu no seu ouvido Que nem eu no seu ouvido Mais próximo do umbigo Pra arrepiar o sentido Essa morena feiticeira brasileira Sua pele, meu abrigo Minha paz e perigo Minha paz e perigo Minha paz e perigo Minha paz e perigo Seus veiticeira Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Quando escuto um shot, um chachado, um corpo, um dobrado, um samba, canção Estimula meu jeito danado, é coisa que bole com meu coração Bole com meu coração, encanto que fica no ar Deixando somente alegria, doce mistério que me faz sonhar Assim mergulhei lá no fundo, na alma, na vida da música E daí em diante, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, 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 nunca mais eu parei de cantar Pois é que bale com meu coração, bale com meu coração Encanto que fica no ar, deixando somente alegria Doce mistério que me faz sonhar Assim mergulhei lá no fundo, na alma, na vida da música E daí em diante, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, 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 nunca mais eu parei de cantar Diz que eu fumo, diz que eu bebo e não devia Ser boêmio foi meu erro pra você Se o mundo fosse feito de conselho Cada um fosse um espelho para o outro se mirar Se mirar a mulher escolheria o homem certo Pra depois do casamento a cabeça não virar Você fala mal da minha boemia Condenando o meu modo de viver Diz que eu fumo, diz que eu bebo e não devia Ser boêmio foi meu erro pra você Se o mundo fosse feito de conselho Cada um fosse um espelho para o outro se mirar A mulher escolheria o homem certo Pra depois do casamento a cabeça não virar Se o mundo fosse feito de conselho Se o mundo fosse feito de conselho Cada um fosse um espelho para o outro se mirar Se o mundo fosse um espelho para o outro se mirar A mulher escolheria o homem certo Pra depois do casamento a cabeça não virar Se o mundo fosse um espelho para o outro se mirar Algum覺ado com cara de santo Com cara de santo Pode escrever, meu bem Que santo é um santo Se choro frango, falo pouco antes Olha, eu falei bastante As pessoas que eu amo Eu amo bastante Por isso canto Santo é um santo Nova imagem A respeitar Eu conheço um homem O lobisomem A moça linda Vive a pensar Chuvas vão cair A chuva molha tanto Chuvas vão cair A chuva molha tanto Chuvas vão cair Meu bem, meu Deus E molham tanto Eu falo, falo, falo que não falo nada Eu mostro, tanto mostro que sou santo nada Chuvas vão cair Chuvas vão cair A chuva molha tanto Chuvas vão cair Chuvas vão cair A chuva molha tanto Vão cair, vão cair, vão cair 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 E chuvas vão cair A chuva molha tanto As chubas vão cair